Olá, agora você confere um evento que já faz parte do calendário oficial do GBC Brasil, Conferência Internacional e Expo. Empresas, palestrantes e convidados se reuniram para confraternizar e comemorar o grande sucesso da quarta edição do maior evento brasileiro da construção sustentável do Brasil. E a engenheira Lourdes Prins conta tudo o que rolou. Camila, estou aqui com Felipe Faria, diretor-geral do GBC Brasil, nesse evento maravilhoso, onde nós estamos comemorando o encerramento da quarta Conferência Internacional do GBC Brasil. Que sucesso, hein, Felipe? O que você achou desse sucesso maravilhoso? Nós estamos muito orgulhosos com os resultados, né? Nós tivemos um grande pulo, então a gente sai de 1.500 visitantes para mais de 7.000 visitantes, mais de 36 patrocinadores e expositores para mais de 100, né? É um evento que se consolidou como o principal evento da construção sustentável na América Latina, é um dos maiores do mundo, né? Tanto é verdade que para 2014, na edição de 2014, nós estamos trazendo junto o Congresso do GBC Mundial, né? Então, mais de 97 países estão fortemente considerando estarem aqui, com seus representantes dos conselhos locais e com delegações de empresas que estão aqui para querer visitar o mercado nacional e encontrar oportunidades, trocar informações, compartilhar aí experiências, né? Então, foi um resultado muito positivo. É incrível que o GBC Brasil conseguiu em tão pouco tempo, mas é com o dinamismo e com a capacidade dessa equipe, porque o que nós conseguimos aqui no Brasil, poucos conseguiram aí fora. Parabéns, Felipe, é um orgulho poder estar aqui com você nesse evento maravilhoso e que venham mais conferências em 2014, então, com grande sucesso. Obrigado. E o mais interessante é mostrar a alta qualidade dos nossos profissionais, dos nossos arquitetos, dos nossos engenheiros, que têm tudo para aditar aí as rédeas aí no mundo afora. Se Deus quiser, é a sustentabilidade no Arquideias. Ao meu lado, Gilson Rodrigues, presidente da Associação dos Moradores da Comunidade de Paraisópolis, que nos brinda com a presença neste evento que fala, respira sustentabilidade. De que forma, Gilson, o selo Casa Azul ajudou a comunidade de Paraisópolis? Acho que o selo consolida o momento que Paraisópolis está vivendo da transformação da favela num bairro. Hoje, Paraisópolis é o maior programa de humanização do mundo e serve de modelo para todas as comunidades no Brasil e no mundo que querem poder ter acesso a essa melhoria. Significa que as pessoas com menos renda, ou de baixa renda, também podem ter acesso a um produto e um serviço com tanta qualidade como esse, sendo sustentável. Então, é um trabalho sustentável, ambientalmente correto, culturalmente e socialmente. Então, é um conjunto de ações que consolida o momento e a transformação da comunidade da favela Paraisópolis no bairro Nova Paraisópolis. E você sentiu essa diferença nesses últimos dois, três anos de obras e que os novos moradores estão lá residindo. E o que vocês querem daqui para frente agora? Que o processo seja dado continuidade, melhorias, o que vocês lutam e pretendem agora? Acho que agora o programa de Paraisópolis não pode parar. Nós queremos que esses exemplos e esses exemplos de sucesso que foram feitos até agora, seja contínuo, que a gente possa fazer mais e possa fazer também em outros locais. Muitas pessoas vão em Paraisópolis e pedem para que seja construído também unidades habitacionais como essa. Porque só Paraisópolis tem um selo, né? Porque é o pioneiro, é o piloto. Então, a partir dessa experiência de sucesso, podemos fazer em qualquer lugar, porque deu certo. Muito obrigada, Gilson. Muito obrigada. É um carinho enorme você estar aqui conosco. Muito obrigada. 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 Obrigada.